Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2, vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 12, Mateus 2, de 1 a 12, veja seu irmão aí que está do seu lado, está com a Bíblia, para você esticar a Bíblia para ele, depois da leitura do texto, por favor, deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar ao texto várias vezes, não feche a Bíblia quando acabar, ok? Todo mundo encontrou, Mateus 2, quem encontrou diga amém, Pouca gente encontrou, então vou dar mais um tempinho, quem encontrou diga amém, amém, muito bom, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles, onde o Cristo deveria nascer, Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles, com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando o tiver desencontrado, avisaem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, e, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. destaca, no verso 2, a pergunta dos magos, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Senhor, já temos sido muito abençoados pelo louvor, adoração, pelo estar aqui com os irmãos queridos, reencontrando-os, estar aqui sentindo a presença do Teu Espírito, falando aos nossos corações. Mas agora, Senhor, ainda queremos mais, queremos Te pedir, que com suavidade, alegria, mais poder e eficiência, o Teu Espírito tenha acesso aos nossos corações. Que a gente se ponha diante de Ti agora, com o coração e com a mente abertos, para entender, para deixar que a Palavra entre nos nossos corações e faça aquela obra que Tu já determinaste para a vida de cada um aqui nessa noite. Ninguém veio aqui por acaso, todos fomos trazidos. Nós queremos, então, aproveitar essa condução, esse propósito de Deus para recebermos algo da Tua presença nessa noite. Dá unção sobre a minha vida, nos meus lábios, para que o que eu compartilhar com os irmãos faça diferença na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dona Nilceia, estou muito querido, alegre e feliz de ver a Senhora aqui, viu? Muita alegria para o nosso coração ter a Senhora aqui com a gente hoje, viu? Amém. Toda a glória ao Senhor. Amém. 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 Daqui a pouco a Senhora vai pregar aqui no meu lugar. Sempre que chega Natal, em mês de Dezembro, a gente começa a pregar sobre esses textos tradicionais das Escrituras, textos natalinos, e alguns sentem um pouco de enfado nisso, já vai pregar naquele texto de novo, dos pastores, dos magos, geralmente são os mais antigos na igreja que sentem esse pequeno enfado, mas eu como sou tradicionalista, sou quase igual rótulo de maisena, gosto de voltar a esses velhos textos e rememorar aquelas antigas e belas lições, sempre percebendo que há descobertas novas e sempre há pessoas para as quais tudo isso é novo. Esse texto eu escolhi para pregar sobre ele, em especial essa pergunta da surpresa dos magos, porque nesses últimos dias, lendo revistas e jornais de vários autores diferentes, cronistas e escritores diferentes, a gente tem percebido um modismo de agora, é que muitos escritores e cronistas têm dito e escrito que não gostam do mês de dezembro e que se pudessem, pulariam o Natal nos seus calendários, porque acham que esse mês, essa festa é muito ruim, o trânsito que já é muito ruim fica caótico, os shoppings ficam intransitáveis, o índice de assaltos aumenta muito, a criminalidade aumenta demais, os preços de tudo sobem, disparam, o apelo ao consumo é muito grande, muito exagerado, há tanto livro de ouro para assinar que não se dá conta, e quanta festa de amigo oculto que você tem que ir para dar um presente bom e nunca receber uma coisa legal. Então a maioria diz assim, olha, eu se pudesse pulava Natal. E aí quando eu li isso, já de vários autores, eu me perguntei, me lembrei, dessa questão dos magos, e onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Só Mateus conta essa história, não há outro texto dos quatro evangelistas, nenhum outro texto paralelo, que possa ajudar a entender melhor, ou esclarecer coisas sobre esse texto. E a pergunta então que eu faria, é por que é que Mateus conta essa história, e só ele conta? O que é que ele tinha em mente? Qual é o seu objetivo? O que é que ele deseja revelar aos seus leitores, quando ele relata a visita dos magos? Antes de construir com os irmãos três lições sobre esse texto, eu quero desconstruir algumas coisas, algumas tradições, já muito bem estabelecidas, já muito bem colocadas, entre nós, já há muitos anos, embasadas nesse texto, mas equivocadas, apesar de tradições antigas, e bem comemoradas, e bem ensinadas, são tradições equivocadas. Quem é que não lembra, assim, puxar aí pela sua memória, de encontrar, em todo lugar onde se comemora o Natal, um presépio, uma estrela que fica em cima da árvore do Natal, ou às vezes a estrela está colada no presépio, há um bebê recém-nascido, deitado na manjedoura, José, Maria, alguns animais em volta, e três reis magos, com coroa e tudo, entregando as suas ofertas, dois desses magos, de pele branca, e um, de pele escura, e até nomes eles têm, Belchior, Baltazar, Gaspar, viu? Primeiro, poucos historiadores e astrônomos, estudiosos dos efeitos, dos acontecimentos celestiais, acredita mesmo que isso que acontece, é descrito por Mateus, que no céu guiou os magos, era uma estrela, porque dificilmente uma estrela faz um trajeto, tão caprichoso do oriente, até Jerusalém, para por um tempo, deixa os magos conversarem com Herodes, e depois retoma o curso, indo até a casa onde Jesus estava, o menino, na verdade, os historiadores, astrônomos, acham, que houve alguma coisa, realmente sobrenatural, espiritual, talvez um sinal brilhante, no céu, sobrenatural de Deus, que guiou-os, por um propósito divino, mas que dificilmente, isso seria uma estrela, mas é descrito aqui, como uma estrela, porque é algo que brilha no céu, que é mais importante, contudo, não é o tipo de corpo celeste, mas o propósito de Deus, e a intervenção sobrenatural de Deus, guiando os magos de longe, até Jesus, provavelmente não era uma estrela, a segunda coisa, é que os magos, não eram reis, então nós falamos, é os três reis magos, os magos não eram reis, os magos, segundo a história, e a tradição, eram, sábios, estudiosos, dos fenômenos celestiais, eram estudantes, sábios, que trabalhavam, assessorando os reis, na Babilônia, na Pérsia, e tinham como, missão, estudarem os efeitos, as mudanças no céu, eles eram um misto, de astrônomos, e astrólogos, que observavam, o movimento das estrelas, as conjunções, as mudanças, das constelações, e tentavam interpretar, essas mudanças, esses fenômenos, com acontecimentos, na terra, em especial, como assessoravam, os reis, eles faziam conexões, entre mudanças, nas estrelas, e nas constelações, com mudanças, políticas, mudanças, sociais, acontecidas, nos reinos, e nos reinos, vizinhos, que poderiam, de alguma maneira, trazer, algum perigo, alguma afronta, àquele rei, a quem ele assessorava, eles eram sábios, não eram reis, e advertiam, e orientavam os reis, terceiro, aqui o texto, não fala, quantos magos eram, são três reis magos, não, o texto fala, que os magos, vieram, e entregaram ofertas, as ofertas, eram três, ouro, incenso, e mirra, na verdade, uma caravana, que saia do oriente, e andava tanto tempo, para chegar, aqui em Jerusalém, geralmente, eram caravanas, grandes, provavelmente, três pessoas, não topavam, fazer uma viagem, tão longa, e tão cansativa, era necessário, que a comitiva, fosse maior, nem fala o texto, que eles eram, brancos, amarelos, ou negros, quarto, a viagem, era uma viagem, muito longa, era uma viagem, da Pérsia, ou Babilônia, até Jerusalém, era uma viagem, que levava, semanas, ou meses, ainda que, sobre camelos, de maneira, que quando eles, receberam a mensagem, lá na Babilônia, ou na Pérsia, de que Jesus, nascera, até aprontarem, a caravana, e fazerem, essa longa viagem, quando chegam, até Jesus, ele já não está, mais, recém-nascido, numa manjedoura, ele já é, um menino, prova disso, nós olhamos, aí, para o verso 7, para o verso 16, que quando Herodes, quer calcular, a idade, do recém-nascido, rei dos judeus, e pergunta a eles, quanto tempo tem, que vocês viram a estrela, já pensando, no caça-menino, e aí, no verso 11, eles vão, encontrar o menino, e o verso 16, diz que Herodes, manda matar, todos os meninos, de dois anos, para baixo, portanto, na contagem, de Herodes, para ter segurança, que ia matar, o menino, onde ele estivesse, escolhe, e matá-lo, de dois anos, para baixo, então, essa imagem, dos três reis magos, diante da manjedoura, com o recém-nascido, não é real, porque, eles não encontram, Jesus na manjedoura, o verso 11, diz que, chegam, e encontram, o menino, já em casa, com Maria, e não tem mais, recém-nascido, ele agora, é, um menino, de maneira, que, eu estou, desconstruindo, me perdoem, algumas dessas, tradições, tão bem, estabelecidas, porque, eu queria, em primeiro lugar, dizer, que nós temos usado o texto, para extrair lições, e dados, onde ele, não está dizendo, nem mostrando isso, esse texto, não nos embasa, nessas coisas, todas, que formam, hoje, a utilidade, que a maioria, tem tirado, desse texto, mas, por outro lado, o que é, que o texto diz? quais são, as lições, desse texto? O que que, Mateus, quer, qual o seu objetivo, nesse texto? Primeiro, faz toda a diferença, a gente entender, que Mateus, está escrevendo, para judeus, o evangelho, de Mateus, foi escrito, para judeus, ele está escrevendo, para o seu povo, ele está apresentando, Jesus, que ele conheceu, o Jesus, que o chamou, na coletoria, de impostos, o Jesus, com quem, ele andou, o Jesus, que ele percebeu, sinais e prodígios, o Jesus, que ele ouviu, os ensinos, incomparáveis, ele participou, viu, testemunhou, viu, em Jesus, algo, que ele agora, quer passar, para os seus, conterrâneos, judeus, dizendo, esse Jesus, é o Messias, prometido, e aguardado, e eu vou mostrar, para vocês, que Jesus, é o Messias, prometido, e aguardado, e ele usa, esse texto, como parte, desse propósito, para provar, que Jesus, é o Messias, aguardado, três lições, eu queria tirar, com os irmãos, nessa noite, então, desse texto, a primeira, a primeira lição, está embutida, na pergunta, que os magos, fazem, assim que chegam, a Jerusalém, onde está, o recém-nascido, rei dos judeus, nessa pergunta, está embutido, a seguinte lição, pode haver Natal, pode estar, havendo Natal, sem que as pessoas, se apercebam, registrem, identifiquem, com clareza, com quebrantamento, com adoração, a presença, central, de Jesus, no Natal, vejam bem, os magos, eram do Oriente, os magos, nunca esperaram, por nenhum Messias, nem sabiam, de Messias, não eram, o povo de Deus, nem, não eram, o povo de Jeová, os magos, não nasceram, cresceram, tendo que estudar, e memorizar, a Torá, as Escrituras, os magos, não viviam, essa cultura, social, política, religiosa, onde tudo, girava, em função, de Jeová, suas alianças, suas palavras, e suas promessas, os magos, não batizavam, seus filhos, com nomes, bíblicos, com nomes, de Deus, os magos, não batizavam, lugares, por onde passavam, e onde aconteciam, fatos maravilhosos, com nomes, de Deus, ou ligados, a fatos de Deus, os magos, não circuncidavam, filhos, aos oito dias, baseados, numa promessa, numa aliança, contudo, assim, que receberam, a informação, a revelação, de que Jesus, o Rei, dos judeus, havia nascido, imediatamente, se levantaram, dispostos, obedientes, pela fé, seguindo, um sinal, no céu, e aí, eu quero fazer, uma comparação, breve, entre os magos, e Abraão, Abraão, também, saiu, da sua terra, sem ver, para onde ia, pela fé, fez uma longa, caminhada, e os magos, pela fé, fazem uma longa, caminhada, seguindo um sinal, uma jornada, com lutas, dificuldades, obstáculos, cansaço, crendo, firmemente, que lá em Jerusalém, havia nascido, um Rei, diferente, um Rei, especial, um Rei, que merecia, ser reverenciado, mas também, adorado, é o que eles, dizem, quando chegam, em Jerusalém, certamente, que os magos, quando chegaram, a Jerusalém, depois de uma longa, caminhada, esperavam encontrar, a capital, em festa, esperavam encontrar, fogos, grande júbilo, filas, e mais filas, tumultos, gente se empurrando, romarias, até a casa do Rei, certamente, eles esperavam, que ali, se encontraria, uma esfuziante, incontida alegria, de uma geração, que viu, acontecer, nos seus dias, o que havia sido, prometido, durante séculos, e séculos, que acontecer, enfim, aquilo, que todo o povo, de Israel, ao longo, de todos os séculos, viveu, aguardando, esperavam ali, encontrar, aquele, que, era a razão, da vida, não só, dos indivíduos, como, do povo, e da nação, de Israel, mas, quando eles entram, em Jerusalém, olham para a direita, olham para a esquerda, olham para cima, e para baixo, e encontram, tudo do mesmo jeito, uma calmaria, uma rotina, um, 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 jeito de viver, do dia a dia, todo mundo andando, do mesmo jeito, vivendo, do mesmo jeito, ninguém ali, se apercebera, de que estava acontecendo, o Natal, não havia, nenhum sinal, de mudanças, não havia, mudança social, não havia, mudança política, não havia, mudança religiosa, não havia, mudança no rosto, das pessoas, não havia, júbilo, não havia alegria, o Natal acontecia, o Natal estava acontecendo, mas tudo continuava, do mesmo jeito, havia, uma indiferença, uma frieza, tremenda, havia, talvez, um grande envolvimento, do povo judeu, com o seu dia a dia, com o corre, corre do dia a dia, que os impedia, de perceber, de reconhecer, a presença, de Jesus, entre eles, onde está, o recém-nascido, o rei dos judeus, talvez, essa grande, ocupação, com o cotidiano, dos judeus, essa religiosidade, desenvolvida, ao longo, de tantos anos, tão superficial, tão exterior, tão de aparências, de rituais, de leis, de repetição, de gestos, de cânticos, esse costume, com as coisas de Deus, o costume, com o belo, o costume, com as promessas, as formalidades, a falta, de intimidade, de comunhão, verdadeira, com Deus, de se aproximar, de Deus, de tentar, ouvir a voz, de Deus, gerou uma insensibilidade, para ver, ouvir e sentir, o que Deus, estava falando e fazendo, a incapacidade, de sentir, o mover de Deus, a falta, de discernimento, para perceber, a movimentação, espiritual, nos céus, certamente, é isso, que explica, essa diferença, onde um povo, de grande religiosidade, andava vivendo, e olhando muito, para o seu nível, para a terra, enquanto magos, do oriente, gente, que aparentemente, não tinha nada, a ver, com Deus, Messias, e alianças, perceberam mudanças, perceberam sinais, porque estavam, com seus olhos, voltados e focados, para o céu, aguardando, de lá, revelações, que poderiam, verdadeiramente, transformar, as suas vidas, mesmo, após, avisar, a Herodes, ao povo, serem chamados, os sacerdotes, os escribas, informar, a eles, que o rei, havia nascido, que Jesus, havia nascido, eles, se agitaram, diz o texto, revelaram, que conheciam, a promessa, sabiam, das profecias, mas, não reagiram, com alegria, com felicidade, com júbilo, com o desejo imediato, de correr, e procurar, com a fé, de alguém, que decide, ir na direção, do Messias, ao contrário, se agitaram, se acomodaram, e Herodes, ainda diz, vai lá, vê, encontra, depois, vem aqui, me avisar, para eu ir lá, também, Mateus, então, está iniciando, o seu evangelho, está usando, esse texto, para dizer, para a gente, que, credulidade, conhecimento, até, da palavra, poder, religiosidade, não são, suficientes, para nos fazer, encontrar, o caminho, de Jesus, Jesus, na verdade, Mateus, está dizendo, que, para se conhecer, encontrar, o caminho, de Jesus, é preciso, manter, os olhos, e o coração, dirigidos, expectantes, para o céu, os ouvidos, bem, inclinados, e sensíveis, para ouvir, a voz, e a revelação, de Deus, para o caminho, de Jesus, ser encontrado, é preciso, fé, disposição, e obediência, para caminhar, na direção, de Deus, sem medir, dificuldades, e esforços, e é isso, que nos capacita, mesmo aqueles, mais aparentemente, inadequados, a encontrarmos, Jesus, a segunda lição, desse texto, é que, Mateus, está convencido, e quer convencer, os leitores, que esse menino, esse neném, esse recém-nascido, Jesus de Nazaré, nascido em Belém, é o Cristo, é o Messias, prometido, para eles, ao longo dos séculos, e ele usa, esse texto, esse texto, é uma coleção, de profecias, esse encontro, com os magos, passa batido, pelos outros evangelistas, os outros evangelistas, nem cogitam, de contar, essa história, mas, Mateus, crê, que esse texto, serve, para ele, revelar, aos judeus, quantas profecias, do Messias, estão se cumprindo, nesse fato, lembrem, lembrem, os irmãos, que Mateus, é um coletor, de impostos, Mateus, é um homem, que, era dado a números, metódico, organizado, observador, cuidadoso, zeloso, estudioso, e conhecedor, profundo, das leis, e das profecias, a respeito do Messias, ele, seguira Jesus, fora discípulo, de Jesus, andara com Jesus, e pudera ir, constatando, a cada passo, a cada mensagem, do mestre, a cada sinal, e prodígio, na sua, no seu nascimento, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, ele, conseguiu ir, juntando peças, de quebras cabeças, dos profetas, profecias, sinais, e revelações, e concluiu, depois de juntar, todas essas peças, que ele, era verdadeiro, verdadeiramente, o Messias, prometido, filho de Deus, que veio ao mundo, para nos salvar, e isso, encheu, tanto o coração, de Mateus, que ele, estava decidido, a contar isso, e revelar isso, para o seu povo, para os judeus, e é isso, que ele desenvolve, no seu evangelho, notem, se você, está aberto, com a sua bíblia, aí, que ele, começa, no seu evangelho, no capítulo 1, verso 1, dá uma olhadinha, para o 1, quando ele, começa, falando, da genealogia, de Jesus, ele, não fala, que Jesus, é filho, de José e Maria, ele, está tão, obcecado, por esse objetivo, de falar, que Jesus, é o Messias, que ele, fala, que Jesus, é filho, de Davi, e filho, de Abraão, o que ele, quer com isso, dois, daqueles, que receberam, promessas, fortes, e nítidas, para os judeus, Abraão, receber a promessa, de que dele, viria um descendente, que vinha, para abençoar, a nação, e reaproximar, o homem de Deus, e os judeus, esperavam, um descendente, de Abraão, que viria, restaurar, aproximar, o homem de Deus, abençoar, o povo, Davi, receber a promessa, que dele, viria um descendente, que estabeleceria, um rei, um trono, eterno, de justiça, e paz, e todo judeu, aguardava, um descendente, de Abraão, que seria, um remidor, um redentor, um aproximador, um restaurador, da relação, do homem com Deus, e aguardavam, um filho de Davi, que seria, um rei, cujo trono, estaria estabelecido, para sempre, trazendo paz, e justiça, eternas, todo judeu, esperava, um descendente, de Abraão, e de Davi, e Mateus, abre, o seu evangelho, dizendo, Jesus, é o filho, de Davi, o filho, de Abraão, nesse mesmo, capítulo 1, ele segue, contando a história, de Jesus, afirmando, do verso 18, em diante, que Jesus, era Deus, que foi gerado, pelo Espírito Santo, no ventre, de uma mulher, virgem, está aí, no verso 18, e no verso 23, imediatamente, ele conta, de um nascimento, miraculoso, virginal, de uma geração, de Deus, no ventre de Maria, e isso, ele faz, porque ele está, querendo mostrar, que a profecia, de Isaías, capítulo 7, verso 14, está se cumprindo, ele quer, provar, que a profecia, de Isaías, se cumpriu, em Jesus, e é por isso, que Jesus, é chamado, Emmanuel, está aí, no verso 23, domingo, retrasado, passado, Maria Fernanda, minha filha do meio, estava sentada, do meu lado, ali, e aí, começamos a cantar, um dos hinos, que falam sobre Jesus, é Emmanuel, foi a cantata, e ela, me catucou, me olhou, e disse, mas Jesus, chama Emmanuel? Emmanuel é uma expressão, que significa, é Deus, conosco, a profecia, dizia, que aquele, que ia nascer, de uma mulher virgem, gerada pelo Espírito Santo, era Deus, aqui, conosco, Mateus, está então, contando, agora, no capítulo 2, veja o verso 1, que esse menino, filho de Abraão, filho de Davi, Deus, conosco, que nasceu, no ventre, gerado pelo Espírito Santo, de uma mulher virgem, nasceu, em Belém, nos dias de Herodes, porque ele faz isso, ele quer mostrar, que esse ser, entrou, no tempo, e no espaço, nosso, dá o nome, do lugar, e o nome, e o tempo, em que isso aconteceu, ou seja, esse Jesus, historificou-se, esse filho, de Abraão, e filho de Davi, entrou, na história, porque nasceu, em Belém, nos dias, de Herodes, e novamente, ele mostra, que está se cumprindo, uma outra profecia, a de Miquéias, ele segue, contando, essa história, porque os magos, do oriente, que vieram, eram um povo, incomum, estranho, a aliança, mas, está cumprindo, uma profecia, números, 24, verso 17, Balaão, entrega, uma profecia, e no meio, dessa profecia, ele diz, que o rei, viria, seguindo, uma estrela, números, 24, 17, é uma profecia, e quando ele fala, que os magos, seguiram uma estrela, está mostrando, é cumprimento, profético, o Messias, receberá, adoração, e presentes, e os presentes, serão ouro, e incenso, e quem entregará, isso, é um povo, que vem de estante, montado em camelos, e isso é profecia, de Isaías 60, e Salmo 72, Isaías 60, e Salmo 72, diz, que quando, o rei, nascesse, viriam povos, de longe do oriente, em camelos, entregando ouro, e incenso, por isso, Mateus, conta esse fato, porque essa história, é importante, para o que ele está, querendo provar, aos seus leitores, ele prossegue, o texto diz, que quando Herodes, faz a matança, de crianças, Jesus, com seus pais, fogem para o Egito, e Mateus, está contando, que assim como Israel, fugiu da fome, no passado, indo para o Egito, e de lá Deus, o resgatou, Oseias, o profeta, diz, que Jesus, também, fugiria para o Egito, e de lá Deus, resgataria, o seu filho, pois, após a saída, dos magos, Jesus, foge para o Egito, para fugir, da matança, de Herodes, por isso, Mateus, está contando isso, porque está provando, que isso, é cumprimento, profético, Jeremias, nos conta, no capítulo 31, verso 15, que haveria um momento, de grande choro, em Israel, por crianças mortas, e quando, as crianças, morrem, pela ação, de Herodes, há um grande choro, em Israel, e isso, é cumprimento, profético, então, irmãos, em segundo lugar, o texto, está mostrando, que essa visita, dos magos, nada mais é, do que o cumprimento, de uma dezena, de profecias, que vão se juntando, milimetricamente, detalhadamente, porque Deus, preparou, e anunciou isso, ao longo da história, não foi assim, do nada, de repente, despreparadamente, mas, Mateus, está dizendo, que o nosso Deus, é um Deus cuidadoso, que anuncia, que prepara, que promete, e que cumpre, a sua palavra, Natal, é isso, Natal, é Deus, dizendo, eu sou um homem, Deus, de palavra, eu enviei, meu filho, como eu prometi, eu anunciei, eu preparei, eu avisei, eu levei séculos, séculos, avisando, e no momento certo, na hora certa, ele veio, Deus encarnou, entrou na história, de vocês, eu me igualei, a vocês, ele veio, para ser igual, a vocês, nasceu, no ventre, de uma mulher, produzido, pela obra, do Espírito Santo, nasceu, em Belém, nos dias, do Rei Herodes, mostrando, que Deus, entrou na história, na nossa dimensão, porque, veio nos buscar, porque, nós mortos, em delitos, e pecados, não poderíamos, buscar a Deus, mas, ele veio, nos buscar, em Cristo, Ele executou, o plano eterno, de salvação, e a visita, dos magos, é um quebra-cabeças, montado, para revelar, isso a nós, e a terceira, e última lição, que esse texto, nos fala, é o simbolismo, profético, das ofertas, reveladoras, dos magos, as ofertas, dos magos, são reveladoras, e proféticas, ouro, incenso, e mirra, essas três, ofertas, são valiosíssimas, e são ricas, em significados, facilmente, entendida, pelo povo, daquele tempo, mas, para nós, hoje, vivendo no século XXI, eu preciso explicar, porque, já está distante, de nós, o simbolismo, do ouro, do incenso, e da mirra, o ouro, era o bem, mais valioso, que se possuía, o ouro, significava, poder, o ouro, significava, glória, o ouro, era um presente, para reis, todos, que queriam, visitar, o rei, e entregar, uma oferta, ao rei, ofertavam, ouro, é por isso, que, os magos, chegam, perguntando, onde está, o rei, e entregam, ouro, porque, ouro, significa, que ali, estava sendo, reconhecido, que aquele menino, era rei, agora, vejam, que estranho, mistério, o rei, celestial, o senhor, dos céus, e da terra, aquele, por quem, todas as coisas, foram criadas, aquele, que a palavra, diz, que criou, todas as coisas, o senhor, encarnou, no dizer, de Paulo, aos filipenses, abriu mão, da glória, e da majestade, do céu, da divindade, da sua glória, da sua majestade, do seu trono, e humilha-se, ao ponto, de igualar-se, a uma das suas criaturas, assume, uma figura, humana, limitada, mais do que isso, nasce, numa estrebaria, deita, numa manjedoura, vive, uma infância, pobre, sofre, tudo, que sofreu, morre, inocentemente, sem culpa, e sem pecado, na cruz, morte, da maior, do maior significado, de maldição, porque a cruz, era morte, para malditos, e quando ele morre, na cruz, então, ele recebe, novamente, do pai, um chamado, a exaltação, Deus o leva, agora, com poder e autoridade, diz a palavra, que ele, então, recebe um nome, que está acima, de todo nome, que ele é colocado, à direita do pai, e esse nome, que ele recebe, e esse trono, que ele é colocado, ante esse trono, e ante a sua presença, todo o joelho, se dobrará, nos céus e na terra, gente de toda, toda tribo, todo povo, toda nação, haverá de se dobrar, diante dele, e reconhecer, que ele é o Deus, o Senhor, mas, quando os magos, chegam, encontram, um menino pobre, que nasceu, numa estrebaria, e que vivia, de favor, numa casa, pobre, mas, ao entregar, o ouro, está havendo, uma profecia, reveladora, ali, está, o rei, e o incenso, o incenso, era uma substância, uma matéria, um material, usado pelos sacerdotes, nos cultos, no templo, desde o tabernáculo, o incenso, era usado, para a adoração, o incenso, significa, oração, clamor, pedido, adoração, só os sacerdotes, trabalhavam, usavam, lidavam, com o incenso, no culto, o incenso, é símbolo, de oração, o salmo, 141, 2, diz, suba até ti, Senhor, a minha oração, como um incenso, Apocalipse, 5, 8, e 8, 3, diz, diante do cordeiro, está um incensário, cheio do incenso, que são as orações, dos santos, de maneira, que quando os magos, sem saber, entregam a Jesus, e colocam os seus pés, incenso, estão revelando, quebrantamento, estão revelando, que ali estava um sacerdote, que ia trabalhar, com o incenso, mas ao mesmo tempo, diziam, através da oferta, de incenso, que ele era Deus, porque só Deus, recebe o incenso, das orações, e Hebreus, é quem nos explica, isso, quando diz, que o Deus, dos céus, aquele que recebe, as nossas orações, e a nossa adoração, encarnou, para ser sacerdote, para restaurar, o nosso caminho, com Deus, e para interceder, diante do Pai, por nós, na encarnação, Deus, vira sacerdote, sacerdote, ele é aquele que intercede, e ele é aquele que recebe, a oração, portanto, quando entregam o incenso, estão revelando, que ali está Deus, e que ali está sacerdote, e por fim, entregam a mirra, e o que representa a mirra, a mirra, era um preciosíssimo, óleo de unção, a mirra, era o mais caro, óleo usado, para unção, ele era usado, principalmente, em duas cerimônias, ele era usado, para ungir os profetas, e também, era usado, para embalsamar, os mortos, então, o texto, está querendo, nos dizer, que quando, eles entregam, a Jesus, mirra, estão dizendo, que além de ser, rei, e sacerdote, Jesus, também, estava recebendo, um são, de Deus, para ser, o profeta, de Deus, aquela promessa, de Deuteronômio 18, dizendo, eis, que enviarei, após ti, um profeta, que falará, todas as coisas, a meu respeito, e aquele, que não aceitar, essa palavra, morrerá, está se cumprindo, quando eles, entregam a mirra, ali, está sendo ungido, aquele, que em nome do Pai, recebeu, a benção, do Espírito Santo, para falar, e nos revelar, as coisas, de Deus, mas, por outro lado, também, estava dizendo, aqui está, o teu, sinal, de embalsamamento, o final, da tua história, na verdade, Jesus, nasceu, para morrer, o sucesso, e a vitória, da carreira, de Jesus, eram, a cruz, todos os nossos filhos, quando nascem, todos nós, pensamos, vai ser alguém, de sucesso, vai ter fama, vai ter recursos, vai ser um, vitorioso, mas, Jesus, quando nasceu, nasceu, para morrer, nasceu, para a cruz, a vitória, e o sucesso, de Jesus, estavam, em chegar, até a cruz, a fama, de Jesus, o reconhecimento, de Jesus, estavam, na cruz, e João, nos diz, no seu evangelho, que todo o tempo, que Jesus, andava, em todo o tempo, ele tinha, plena consciência, dessa missão, e do seu fim, em todo o tempo, Jesus, sabia, que estava, caminhando, para a cruz, que o seu sucesso, o seu fim, a sua fama, a sua carreira, terminavam, na cruz, tanto, é assim, que João, nos conta, que toda hora, e a todo momento, Jesus, precisava falar, ainda não é chegada, a minha hora, cuidado, não falem muito, de mim, não divulguem muito, esse milagre, porque ainda não é chegada, a minha hora, ainda não é chegada, a minha hora, em todo o tempo, Jesus, tinha um cronômetro, um relógio, batendo tic tac, dentro dele, mostrando, que para onde, ele estava indo, mas ainda não tinha chegado, a hora, até que ao chegar, dos seus últimos dias, e entrar em Jerusalém, ele enfim diz, agora é chegada, a minha hora, a hora de encerrar, a minha carreira, a hora de morrer, para isso, eu vim, a mirra, era o presente, de berço, mais lembrado, por Jesus, prestem atenção nisso, minha filha mais velha, ganhou um ursinho, um pimpão, quando ela recém nasceu, durante muitos anos, quando se sentia, meio aflita, meio preocupada, procurava um pimpão, para balançar, e fazer aquele barulhinho, no ouvido, minha caçulinha, cheira um bichinho, todo mundo já viu, ela andando com o bichinho, esfregando no nariz, é só acossá-la um pouquinho, ela logo puxa o bichinho, para esfregar no nariz, mas Jesus tinha a mirra, dos presentes que ele ganhou, na maternidade da estalagem, aquilo que mais o acompanhava, era a mirra, porque a maior lembrança, que ele tinha, era que ele estava, caminhando, para a cruz, é Natal, certamente, que aqui todo mundo, já deixou quase tudo, preparado em casa, já fez as compras, ou vai terminar amanhã, já convidou os amigos, a família, já preparou aquela ceia gostosa, vai dar os últimos, retoques, mas eu queria, nessa noite, perguntar ao irmão, a irmã, em meio a toda essa alegria, aos presentes, as comidas gostosas, a família reunida, onde está, o recém-nascido, o rei dos judeus? não deixe passar, essa oportunidade, na sua casa, no seu coração, na sua família, na alegria, da celebração, de lembrar, que o Natal, é, nascimento, de Jesus, Deus abençoe, os irmãos, amém.